Tô te elogiando aqui, ó, o Vilmar Ferreira falando, o cara é um baita ator, é legal, tô te elogiando bastante aqui. Mas é mesmo, da tua geração ali, cara, você é um dos que... Ó, aqui ó, Vera Paulina aqui, ó, falando, Rafa de mocinho é muito bom, mas como vilão é maravilhoso. Pessoal gosta do negócio do vilão, né, cara, hein? Mas tu perguntou, né, o que tira do sério, né, e aí eu não respondi. É, o que que tira do sério? É, então, cara, normalmente assim, quando você vê nego abusando do poder, né, eu acho que é isso, assim, abusando do poder, ou então aproveitando do pequeno poder, essas coisas assim que a própria sociedade colocou pra gente, né, como, sei lá, se o cara tem a oportunidade de te barrar no negócio, ele quer te barrar porque ele quer, eu comprei aquele negócio. Ou se o cara, digamos, é um diretor e quer usar do poder, né, você sabe do que eu tô falando? Opa! É, tem, 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 tem muito. Né, que é usar do poder ali numa arrogância, num negócio assim, ou sei lá, qualquer outra pessoa que abusa, né, do seu poder. O que que é o poder hoje, né? Porque você tem um, um cargo a mais, um cargo. Quando eu vejo isso acontecer e é um, é um trato desumanizado, é um trato, um trato diferenciado. Isso, meu irmão, dá vontade de realmente, assim, desganar, sacou? Mas aí seguro, não, na paz, me tiro no sério real, assim. Eu fico nervoso, velho, assim, mas carne treme quando eu vejo esse tipo de negócio. É mesmo, né? É, eu tenho que sair do lugar, treme de verdade, assim, treme. É o momento que eu vejo, eu sou capaz de qualquer coisa. Mas já aconteceu alguma coisa assim, alguma situação que você teve que tomar uma atitude? Já, já aconteceram, já, neguinho, a gente fazendo cena, e câmera, tipo, tirando fone, porra, não sei o que, assim. Fala, meu irmão, vem aqui fazer aqui na frente, então, filho da puta. Vem aqui fazer no meu lugar aqui, tá difícil pra você? Eu com outro parceiro, assim, não vou nem entrar em assunto. Tá difícil de fazer, irmão? Você acha que você faz melhor aqui? Você acha que vem aqui tirar, então? Vem aqui fazer, então. Qual foi? Então vamos sair, eu e tu e eu ali fora, vamos resolver esse negócio que é agora, então. Caramba, chegou esse extremo assim, né? Chegou, chegou. De câmera, câmera bem, né? Porra, o cara paga praquilo dali, pra fazer aquilo dali. Esse tipo de coisa, assim, sabe o que? É um pequeno poder, né? É um pequeno poder, é uma coisa que, porra, tá todo mundo trabalhando no mesmo barco, irmão. A gente não quer errar de propósito, a gente não quer essa coisa. Exatamente. Entra num, enfim, é. Você vai acabar e vai pra próxima? E humildade é uma coisa que, porra, é pra todo mundo. É, humildade é uma coisa que... É, porra, não cumprimenta, né? Digamos, o cara tá lá no carro, assim, porra, tá passando do lado, o cara que tá plantando uma... Do floricultor ali, sei lá, né? Do florista, de qualquer coisa. Pô, cara, tudo bem contigo? Pô, tá passando do lado do cara, o cara tá jogando a terra em você, assim, mano, boa tarde, pá, não sei o quê. O cara, às vezes, até falou com ele, ele... É, isso realmente... Tomando... Mas vai ser feliz, né? Tipo isso, vai ser feliz. Mas tem muita gente assim, né, brother? Infelizmente, sim. E as pessoas não se conscientizaram de que todo mundo é igual. Né? Todo mundo vai... Acontece que com todo mundo a mesma coisa. Se tiver que pegar uma doença, vai pegar a doença. Se tiver um raio do céu, vai bater em qualquer um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.